MÚSICA This is the Bay of Marathon, on the eastern coast of Greece. I'm Matthew Settle. Over 2.000 years ago, in September 490 BC, 600 ships lay the entire length of this shoreline, while an army of 30.000 persian invaders raced up the beach. Sua missão? Capturar Atenas e conquistar a Grécia, para o Império de Dario, o rei da Pérsia. Hoje, com a tecnologia dos videogames, podemos visualizar como foi a batalha, o grande número de soldados, a formação das tropas em combate e como a vitória foi alcançada. Veja o que os generais gostariam de ter testemunhado, agora, em Batalhas Decisivas. Batalhas Decisivas Naquele tempo, a Grécia não era unificada. Era um conjunto de cidades-estado independentes, cujos centros eram Atenas, Corinto, Esparta. Cada cidade tinha suas leis e sistema de governo, mas a cidade mais influente era Atenas. 20 anos antes, os atenienses haviam se livrar do seu rei, Hippias, que era um rei cruel e brutal. A Atenas se tornou uma democracia e começou a flexionar seu músculo contra a Pérsia, o maior poder do Mediterrâneo naquela época. Os atenienses apoiaram revoltas nas ilhas, as que tentavam se livrar do jugo persa. Os atenienses, os atenienses haviam a God-given direito de governar o mundo, e eles expandiam em todas as direções. Eles provavelmente esperavam que a maioria dos países e nacionais que eles encontram de simplesmente desistir. O procedimento de declarar a guerra era, de fato, a demanda desistir. E se isso não foi então dado, eles estavam lutando. O persian king Darius ficou fervent com os Atenas. Ele decidiu que, quando o tempo era certo, não só ia conquistar Atenas, mas toda a Grécia. Quando o deposto rei Hippias fugiu de Atenas para a Pérsia, foi recebido como um amigo. Em 491 a.C., Dario envia emissários a Atenas e Esparta, exigindo terras e água, em reconhecimento do poder da Pérsia. Os gregos atiraram os emissários por um precipício, e Esparta atirou os outros dois em um poço. Dario ficou furioso. Reuniu uma frota de 600 navios e mobilizou seu exército. Ao partir para a Grécia, o rei exilado Hippias foi com ele. A força de invasão de 30 mil homens era comandada por Dates, o comandante das forças do Oeste. Hippias informou que o local ideal para o desembarque era a vasta praia de Maratona. Os persianos escolhiam um lugar que suportava os tipos de forças que eles tinham. Basicamente, dentro do território de Atenas, eles não conseguiam encontrar um lugar melhor para eles para chegar. Este é o maratona do Maratona, seis milho e dois milho broad. Aparte do maratona, é um maratona para o maratona, perfecto para a batalha de persianos com o seu avião e o cavalo. Mesmo no começo de setembro, esses brejos são fundos e traiçoeiros. Um homem não caminha ali e dirá milhares de cavalos. Hippias não tinha um bom dia. Quando ele pôde para o mar, ele tinha um cão de fete e saiu uma peça. Quando ele o olhava no ar, ele não conseguia encontrar. E ele tomou isso como um signo dos deuses que ele não regalaria o seu reino. Enquanto Dates desembarcava seus homens, o exército grego se reunia nas montanhas de Maratona, perto da praia. O exército de Atenas era composto de várias tribos locais. Eram mil homens de onze tribos diferentes, cada uma com seu próprio general, todos comandados por um general grego, Miltíades. Miltíades enviou Feitípedes à Esparta para pedir ajuda. Feitípedes era um corredor. Ele podia correr o dia todo, levando mensagens. De acordo com o historiador Heródoto, ele correu 240 quilômetros entre Esparta e Atenas em dois dias. Mas sua corrida épica foi em vão. Os espartanos estavam celebrando um feriado religioso e se recusaram a marchar até depois da lua cheia. Atenas estaria só. A situação de Miltíades não era boa. Esta é uma réplica exata de um capacete encontrado pelos arqueólogos. É do período da batalha e tem a inscrição. Miltíades dedicou este capacete a Zeus. É bem provável que este seja o capacete de Miltíades, pois era do tipo que os gregos usaram em maratona. O exército grego usava homens de infantaria, os Oplitas, assim chamados, por causa de seu escudo, chamado Oplon. Os Oplitas lutavam em formação de falange, uma parede quase inescugnável de homens e escudos e avançava continuamente. O esforço do Oplitas era um esforço grande, de cerca de um metro mais alto, mas o esforço só a metade do corpo. E, por isso, a proteção vem da interrupção de cada esforço com o homem próximo a ele. Das montanhas ao longe de Maratona, Miltíades e seus dez generais tinham uma visão clara da organização do exército persa. Era um exército duas vezes maior que o grego, com arqueiros da Etiópia, espadachins indianos, cavaleiros das estepes da Ásia. Apesar de todos serem súditos do rei Dario da Pérsia, não tinham nada em comum, nem mesmo uma língua. Por outro lado, os gregos eram vizinhos e lutariam ombro a ombro para salvar sua independência e seu estilo de vida. Por quatro dias, os exércitos ficaram de frente em espera nervosa. Tartes não atacou porque esperava que os atenienses, ainda fiéis a Ípias, se levantassem e tomassem o controle de Atenas. Do lado grego, Miltíades não atacou porque esperava receber o reforço do prometido contingente de Asparta. Nenhum dos lados se mexeu. Mas no campo persiano, Daitis estava atingindo um plano de batalha que romperia o deslizamento. Pelo menos, o matamento e a luta começaram. Quatro dias de estalem, o comandante persiano Daitis decidiu gambiar tudo em uma rápida vitória. Enquanto o exército de Atenas estava em maratona, navegaria pela costa, desembarcaria suas tropas e atacaria a desprotegida Atenas. Seu fiel general, Artafernes, ficaria em maratona com uma força de 12 mil homens. Se o Daitis pensava que ele poderia lutar milhares de cavalos e homens em seus navios e voar tranquilamente para a noite, ele estava muito errado. Os escutados não acolheram as ruas. Os gregos conseguem perceberam que aqui é um perigo e uma oportunidade. O perigo é que se não agiremos agora, a cidade será capturada por trás de nossas boas. A oportunidade é que sejam para o avião e o levá-los porque não têm tempo para desligar sua cavalo. Miltíades percebeu que devia agir depressa. Daitis levaria mais de 10 horas para zarpar para Atenas e outras tantas horas para desembarcar seu exército. Miltíades tinha de vencer rapidamente em maratona e correr para Atenas para enfrentar Daitis. Miltíades preparou seus 11 mil oplitas para a luta. Teria formado uma falange retangular, mas ficou preocupado pelo comprimento da linha inimiga. Os persas poderiam avançar pelos lados e cercar os gregos. Sabemos desses detalhes por dois historiadores gregos. Heródoto, que escreveu sobre a batalha pouco tempo depois de ela acontecer, e Plutarco, que escreveu 400 anos depois, mas usou o material de outros historiadores. Miltíades tomou um grande risco e tirou o manual. Ele abandou a formação tradicional phalanx formation e deploiou seus troupes along o maior possível front para que o centro da linha era muito thinner do usual. 4 men deep para que o customário 8. Mas em cada linha retém os 8 ranks do padrão que queriam proteger seus flanques. Os gregos armados armados eram 3-feitos que coveriam de brow a knee greves aqui e a helmet com isolados para que quando colocaram esse helmet no rim do shield eles eram invulneráveis. Enquanto o exército grego avançava Miltíades pensava no próximo problema as fileiras maciças de arqueiros persas mortais a até quase 300 metros. Os gregos deveriam correr essa distância final ou seriam massacrados. Alcançada essa distância começou a saraivada de flechas. Quando as tropas de Miltíades se puseram a correr os persas ficaram atônitos porque por natureza uma falange avançava lentamente. imagine-se com uma armadura com um escudo pesado uma lança e uma espada tudo pesando 30 quilos tendo de correr até o inimigo e chegando lá lutar ferozmente com ele. Os Oplitas treinavam duro para isso. Havia mesmo um evento nos Jogos Olímpicos que consistia de uma corrida de 400 metros com o uniforme Oplita completo. Os persas ficaram perplexos de suas posições podiam ver o centro da linha grega correndo para cima deles só esperavam que chegassem sem fôlego para a luta. Os persas não eram uma infantaria pesada com armamento leve lanças curtas e cimitarras eles se alinharam para repelir as lanças dos gregos. Os dois exércitos se encontraram os persas viram que suas armas eram inferiores às gregas mas lutaram bravamente e como eram mais numerosos começaram a fazer os gregos recuarem. A tática de Miltíades parecia ter falhado e enquanto isso Dates se aproximava de Atenas. Ao ver o centro da linha grega recuar o comandante persa Artafernes sentiu a vitória. As laterais da falange grega começaram a empurrar as laterais da linha persa para o centro. Cada ponta foi se movendo ao mesmo tempo girando para a esquerda ou para a direita fechando um círculo. Ao final a tática de Miltíades deu resultado. O centro da linha persa caiu e ela lentamente foi cercada pelo inimigo. Foi uma carnificina pois o eficiente armamento grego se abateu sobre o inimigo. e então todo o centro da armada persa se tornou uma zona de matéria. Certamente a luta de esta forma tomou uma grande força e uma grande indúrgência e você nem falhou sobre a calor do verão. Os persas continuaram a se atirar sobre a falange inimiga procurando desesperadamente quebrá-la. Enquanto isso os arqueiros persas faziam chover milhares de flechas sobre os gregos agora tão juntos dos persas que os arqueiros corriam o risco de matar seus próprios soldados. Os gregos perceberam isso e lutaram como homens possessos. Os persas estavam batidos. Nunca haviam sido vencidos pelos gregos mas agora milhares de seus soldados estavam mortos ou morrendo. De repente os persas se dispersaram e correram para seus navios para escapar da morte. Os gregos tentaram impedir sua fuga e os perseguiram até a orla marítima. Mas não havia tempo para descansar. Enquanto a batalha acontecia em Maratona Dates e suas tropas estavam perto de Atenas. Miltiades ordenou que suas tropas marchassem para Atenas uma marcha forçada de 35 quilômetros com o uniforme completo. Ele levou três horas para derrotar os persas em Maratona mas isso deixava Dates três horas mais perto de Atenas. Era uma corrida contra o tempo. Ele enviou uma corrida com notícias de vitória. Segundo a legenda foi Phaedipides o mesmo homem que saiu para Sparta. Ele levou os 22 quilômetros aqui para Atenas e gritou Rejoice! Nós temos vitória! Então ele se sentiu morto de desculpa. Miltiades chegou no tempo e conseguiu montar suas tropas ao redor Atenas. Dates foi desmai quando ele saiu ao redor e encontrou a grega army esperando para ele. Tates nem desembarcou. Ele achava que essas tropas tivessem sido derrotadas em maratona mas elas estavam aqui para lutar de novo. E os espartanos chegaram atrasados e perderam uma chance de glória mas estavam curiosos para ver como era um guerreiro persa. Saíram de Atenas e foram ver os mortos. Eles dizem que os espartanos eram como os espartanos que viam a batalha depois e que estavam bem desmaios para ver o que grande trabalho que os atensos fizeram. de Atenas de Atenas que os apres de Atenas políx políx de Atenas se os persian haviam won a batal e ocupado de Atenas eles então haviam a base em mainland Greece para campanhas e que mudou mudar a corso de history Marathon was a true battle a real battle that was decisive and that threw back an invading enemy The fame of Marathon is in my view imperishable it was an extraordinary victory but for Marathon you wouldn't then have had the ensuing civilization of the Greeks os persas perderam 6500 homens e os gregos 192 this was a great victory for Greece but an even greater victory for Athens in the space of 20 years citizens had got rid of their king and pushed back the Persian empire in the process they created a new form of government they called a democracy we call democracy and Pheidippides his run is remembered at every olympics and each year in cities around the world when ordinary people run the marathon time